Vamos lá, eu tô chegando de hoje, vamos lá. Um dos eventos mais concorridos no final do ano em São Paulo é o Miss TransX 2017. Olha aí, ó. É o meio da alta corte de transformistas do Brasil. Com o glamour do maior luxo, não é não, Normando? Normando, tu tá na área nesse evento, não é, Normando, hein? Joga lá, vamos lá. Tô chegando, tô chegando. Nós estamos hoje aqui no Teatro Sérgio Cardoso para mostrar para vocês todos aí do Norte e Nordeste, América Latina, Central, Ásia, África e todo mundo. Olha, o concurso Miss Brasil TransX 2017 oficial, esse sim é o que vale. Vocês vão ver aqui Miss Trans de todo o Brasil. Sabe, uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Eu queria chamar aqui, aproveitar e chamar o meu amigo Paulo Franco. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Esse é o maior, ele não gosta que fale que ele é chefe, né? É, é o maior cozinheiro de São Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bom. É, você hoje faz parte do júri. Aliás, você faz parte um pouquinho dessa história, dessa montagem toda, né? Conta um pouquinho pra gente, por favor. É, na Rosana Estária, eu a conheci há pouco tempo, nos procurou no Hotel São Rafael e São Michel pra gente fazer uma parceria e as missas se hospedarem, ensaiarem. E foi isso que aconteceu. Foi uma parceria que deu certo. É o 27º edição do concurso. E, bom, estamos aqui pra escolher, né? É. E agora, com toda essa discussão de gêneros, é um momento bom, né? Muito bom. Do concurso. Que eu estou conhecendo pela primeira vez. Maravilha. E vamos mostrar ele pra vocês. Vocês vão adorar. Fica ligadinho. Estou chegando, estou chegando. Estou chegando, estou chegando. Continuamos aqui no Miss Brasil Transgay 2017. Eu estou aqui com a criadora, a fundadora desse concurso maravilhoso há 27 anos. Rosana Estar. Ela lembra alguém, não lembra, gente? Ó, ó. Uh, criança. A mamãe chegou. Rosana, tudo bem, querida? Tudo bem. Hoje, incorporada com a mamãe Elk, eu tinha que fazer essa homenagem. Porque, na minha... Em longa data, muitos eventos, ela sempre esteve comigo. E era minha madrinha também. Então, eu falei assim, hoje eu tenho que fazer uma homenagem à rainha dos gays, a rainha de todos, de todas. E ela realmente foi a representante maior dos GLBTs, entendeu? Então, nada melhor. Eu falei assim, não vou de Rosana, não. Vou de mamãe Elk. Ela está me abençoando essa noite. Que bom. Que evento maravilhoso, né? As meninas estão lindas. Gente, está vendo? Eu estou assim, ó. Você daqui com dor no pescoço. Um trabalho, sabe? Para dignificar os trans, as pessoas, o ser humano, não é verdade? O que eu procuro esse ano, eu fiz uma roupagem nova. Nós fomos visitar, entregar brinquedos, uma casa de apoio para as crianças, portadores do HIV. Eu estou fazendo um trabalho super social também, porque é importante que as pessoas fiquem sabendo que por trás de uma transexual tem um ser humano que tem mãe, que tem pai, que tem família, né? Então, é muito importante. E o mercado de trabalho, que eu sempre reivindico o mercado de trabalho para todas. Porque tem muitos profissionais, muita gente boa. Porque uma travesti não é só uma esquina, entendeu? A gente pode fazer muita coisa boa. E eu estou reivindicando esses anos, 23 anos, isso. Fala, Kagu. Bom, quero dizer... Ah, e pra colocar primeiro. Tem que montar. Com licença, vamos montar a pessoa. Eu gostaria de chamar Anderson Priza, por favor, aqui, por favor, no palco. Que ele deu, fez questão de fazer essa coroa para a Simonique, eu falei assim, não. A Simonique é a madrinha do transex, né? Rapaz, quinta-feira está todo mundo de olho na segunda parte aí, né? Eu e bope isso daí, né? Pai e filho, ei, Zé Garanta. Zé Geraldo e Giovanna, olha aí, viu? Brigadinho. Vamos lá, vamos zapiar. Vamos zapiar com a difusora 9971249. Vamos zapiar. Mande os seus zapos de qualquer lugar, Dom Maranhão. Vamos lá, vamos lá. O que é isso, cara? Ah, boa animação. Olha aí. Ah, é um pirulito. Ah, pai. Olha, olha. Faça a sua animação e mande para a gente. Olha aí, ó. Vai, vai, Danê. Vai, Danê. Vai, vai, vai. Vai, vai. Rapaz, bisinho danado. Tá certo, né? Oi, oi, oi. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Que legal, né? Não, que legal, que legal, que legal. Olha, vamos ver o que vai pintar da Tomilson. Vamos lá. Olha o que tem domingo aí. Deixa eu me aproximar. E eu quero me aproximar. Vamos lá. Grande Encontro do Pagode. Cupim Banda. Argumento. Vamos de samba. Seis horas de pagode. Três shows completos. Entrada fria até 19h. E orenta, seu Zé. Após, pagode do seu Zé. O bicho se faz na cidade franca. Olha aí, ó. Tomilson. Alô, bateria. Vai rolar o Grande Encontro do Pagode. Sempre melhorando, buscando inovar. Sempre domingo. Tem o melhor roda de samba na ilha. O novo pódio do pagode. Pagode do seu Zé. Eita, meu amigo. Nova equipe Falco. Ainda maior, mas com força, segurança e muita gente bonita. Falco. Três shows completos. Olha o combo, ó. Olha o combo da Skol. 20 reais, olha aí, ó. Rapaz, essa Tomilson que é a casa de conceito bonito, né, Tom? Não é Tomilson, que não é Fran, não é Francisca. Agora, veja bem. Você também pode adquirir o ingresso do Pagode do seu Zé. Só pode ser da melhor loja de calçado de São Luís. Plena, plenamente para você. Veja aí. Nesse Natal, dê uma forcinha ao bom velhinho. E gane descontos na plena calçados. Com o ajudante do Papai Noel e compre o presente para a família toda. Tire o seu cartão plena e gane descontos na primeira compra. Sandália Renata Melo Preta por 84 reais. Sapato Euroflex Preto por 86 reais. Babuja e rosa e babuja azul por apenas 71 reais. Compre com cartão plena e paguem até oito vezes sem juros. E comece a pagar só em 40 dias. Plena Calçados. Seu estilo está aqui. Pequimão, Maiobão, Rio Anil e Pátio Norte.